Foi na BR-280, perto do trevo de acesso a Salgado Filho. Se envolveram no acidente duas vans e uma carreta. Uma das vans pertence à Secretaria de Saúde do município de Renascença e transportava 10 pessoas, pacientes que seguiam ao hospital de Dionísio Serqueira para exames. Os socorristas foram acionados, mas ninguém ficou ferido.